Olá amigos, nesse vídeo eu quero falar sobre tipos de copas, tá? Nós sabemos que a natureza apresenta as árvores com copas de diferentes formas. Imaginem, por exemplo, uma jabuticabeira, certamente vamos imaginar uma árvore com uma pompa arredondada. Imagine um eucalipto, vamos imaginar uma árvore com aspecto onrolada. Um pinheiro, uma pompa mais triangulada. Uma acássia, por exemplo, que são árvores lá de sabana da África, por exemplo, apresentam as suas copas em forma de goza chuva. Então a natureza é fantástica. Mas eu não quero trazer atenção só no formato geométrico das árvores. Eu quero falar dos três tipos de copas que essas árvores têm. Copa fechada, patamares e semi-patamares. Por exemplo, copa fechada pode ser feita com uma copa arredondada, com uma copa ovalada ou com uma copa triangulada, é fechado. Compreenderam? E eu recomendo esse tipo de copa para as cultivas, né? Por quê? Porque algumas árvores, vamos citar, por exemplo, a pitanga, pitangueira, ela só produz frutos quando ela se farta de muito galho, de muita folhagem. Então você faz um molhoguinho, um bonsai molhoguinho de pitanga com patamares, hein? Você está limitando a copa, então ela não vai produzir frutos, vai ter dificuldade de produzir essas frutos. Então quando você faz uma copa fechada, sim, ela está satisfeita com muita ângulo, com muito galho, então ela vai produzir frutos. Agora, a não ser que o bonsai esse ele não faça questão do fruto. Ele quer fazer um molhoguinho, triangular, patamares, ele não faz questão do fruto. Tudo bem, tá? Bom, agora copa de formato de patamares, certo? Quando a gente fala patamares, a gente se sempre lembra do molhoguinho, né? Primeiro galho, segundo galho, galho de fundo e árvores. Mas o patamares também pode ser feito em uma copa arredondada, não só aquelas trianguladas, certo? Depois vem o semi-patamares, que é uma árvore que tem a copa fechada, mas ela tem um patamar, né? Um galho só arregou-se e formou-se ali então um patamar. Então, notaram os tipos de copas? Copa fechada, patamares e semi-patamares. Bom, como fazer então? Primeiro a gente vai saber como que as árvores formam as suas copas. Sendo elas coníferas ou não? Vamos lá, vamos ver. Aí pessoal, vou fazer um desenho mostrando como que as árvores que não são coníferas, são chamadas de folha plana, como que elas formam as suas copas, né? Elas vão bifurcando, né? Enquanto crescem elas vão bifurcando e tem a sua copa fechada. Mas aí alguém perguntou, mas eu posso fazer dessa forma copa de patamares? E assim, vamos ver como que são os patamares desse tipo de árvores, né? Tem muitas arvorezinhas que tem essa formação com patamares desse jeito, certo? E o interessante é que a galhada dessa árvore, ela segue o mesmo padrão do tronco. Vai bifurcando, bifurcando. Esse desenho aqui é um desenho vista de cima para baixo, né? Que é chamado de vista superior. Então, essas árvores que não são coníferas, os galhos delas vão bifurcando e assumem aqui a ponta, um aspecto mais arredondado, né? Tá certo? Agora eu vou mostrar o desenho das coníferas. E a galhada, né, da coníferas, ela segue o padrão do tronco, né? Então, a gente pode ver que ela não bifurta, né? Não tem nenhuma bifurcação, ó. E aqui ela é triangular, diferente da outra que não é conífera, que é arredondada. Certo? Agora, esse aqui é uma copa em formato de patamares, né? Como eu faria, então, uma copa fechada com essa espécie, né? Então, esse aqui seria uma copa fechada das coníferas. Como eu faria os semipatamares, né? Eu já falei que são três tipos de copas. Copa fechada, patamares e semipatamares, né? Então, o semipatamares é esse aqui, ó. É uma parte da árvore fechada e aqui embaixo ela tem um patamar, né? Semipatamares. Então, lembrando que as coníferas, a galhada é dessa forma, buscando a triangulação. Aí, pessoal, eu falei inicialmente sobre frutíferas. Copa bem cheia para frutíferas, não é isso? Então, eu queria mostrar para vocês esse bonsai de pitanga, que é um dos primeiros que eu fiz. E quando eu defini, ele era patamares. Patamares aqui, primeiro, segundo, galho de fundo, tudo patamares. Mas depois eu aprendi que as frutíferas gostam mais da copa mais cheia e produz mais frutos. E esse bonsai de pitanga, apesar de ser um dos primeiros que eu fiz, me dá muita alegria quando ela dá bastante frutos para nós. Então, quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal, comentem, compartilhem no Facebook. Vai dar uma força para nós aí, para a gente continuar fazendo esses vídeos aí. Obrigado a todos. Obrigado.